Olá, boa noite. Estamos agora iniciando mais uma live aqui da Vila, mais um sofá da Vila. Eu sou Fernanda Leonel, sou nutricionista aqui do Instituto Vila Mil, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre obesidade e infertilidade. Hoje não estou sozinha. A doutora Kézia hoje não está aqui com a gente, mas temos também um convidado mais especial. Oi, Débora. Oi, boa noite. Boa noite. Bom, a Débora vai se apresentar. A Vila é a primeira na Vila, né? Gente, depois vocês finalizam como é que está. Deixa eu tentar melhorar o som aqui. Está me dando um recolhinho. Não sei como é que está o som aí para vocês. Pode ser que vocês dão um ok aqui para a gente, se está legal ou não. Mas hoje o nosso tema é... ... ... Isso. É um tema de extrema importância, né, Fih? Um tema que está aí atual, né, que cada vez mais o número de pessoas com obesidade só tem crescido, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso e o impacto na fertilidade. Será que tem? Será que tem? Tem, Débora. E aí? Mas antes de você falar para mim o que você tem ou não, conta um pouquinho de você e eu não sei para onde você veio. O que você faz? Então vamos lá. Eu sou Débora, sou enfermeira obstétrica. Eu formei, fiz a graduação em enfermagem na UFMG. Logo depois que eu me formei, eu passei na residência em enfermagem obstétrica da UFMG. Então a gente faz dois anos, a maioria da carga horária é prática. Então eu passei pelos hospitais. O Sofia foi onde é um hospital isoleta e hospital das clínicas. E aí esse ano eu terminei, finalizei a residência. Foi quando, no final da residência, eu fui participar de um processo em isoleta e fui contratada lá. Então atualmente eu sou enfermeira obstétrica lá também. E tem uns três meses que eu fui chamada para trabalhar lá no Instituto Vila Mil e tem sido ótimo. Fazendo parte do nosso time agora. Isso. Muito bem-vinda, tenho certeza. Apaixonada pelas questões que envolvem a fertilidade, as questões nutricionais, que eu também gosto muito. Foi assim que a gente se conheceu. Eu falando, Fê, eu gosto muito. Eu quero aprender, eu quero trabalhar mais com isso, porque eu acho que tem tudo a ver com os dias de hoje. Uma vida corrida, uma vida que a gente não tem tempo para comer bem, para se alimentar, sentar e fazer uma refeição tranquila, com atenção plena, deficiências nutricionais. Então eu falei, Fê, eu quero estar juntinho com você. Exatamente. E aí surgiu a sua tarde também. Falei, então temos muito o que fazer, vamos começar a dar a nossa conversa aí. E a gente tem muito o que fazer juntos, com certeza. Começando hoje aqui falando da live. Eu estou ouvindo, eu acho que realmente está dando um retorno. Alguém me falou que está dando um letra. Eu não sei, você tem que colocar um fone. É, eu acho que vou colocar um fone então. Se o fone está aí, eu quiser. Quando ele quiser pegar, eu vou conversando aqui. O fone vai discutindo enquanto isso. Não vou abandonar vocês. Bom, eu coloquei lá no meu Instagram, o que ele colocou na minha página, uma caixinha de perguntas para quem quiser estar participando da live. É, então vamos esperar, vamos ver se ela colocou um fone melhor, né, do que a gente. Não vou ter que achar o meu aqui na minha. Acho que eu sei onde está, mas vou procurar. Mas o que eu falei, se eu tinha colocado lá no meu Instagram, eu acho que não deu tempo, porque eu falei que no final da tarde eu não vi, né, eu acho que não chegou. Se tiver alguma questão, se quiser saber alguma coisa mais contínua, que a gente vai falar então sobre obesidade e infertilidade, tanto para o homem quanto para a mulher, tá? Então tem aqui, pode usar, assim, esse pãozinho com a interrogação para poder mandar as perguntas e a gente vai lendo aqui ao longo da hora, que a gente vai conversando sobre isso. Também respondendo as perguntas que vocês tiverem. Combinado? Bom. Enquanto a gente espera também a Debra, quem tiver interesse em convidar alguém para estar lá, a gente sabe que alguém pode ter interesse em saber um pouco mais sobre essa situação, também usa aí o avião que lhe manda também, então quem você sabe que pode se interesse, tá? Eu vou poder ter aqui para a gente ouvir. Vamos nos esforçar para ver com essa live, tá? Então, gente, a minha companheira, você sabe que eu tomei perto de mim com isso, mas hoje vai. Eu falei que hoje não consegui ver essa live, tá? Ô, Fê, você conseguiu colocar um filtro aí, pra melhorar? Eu tô comendo todos os filtros. Vou colocar o fone agora. O seu, você conseguiu? Eu não consegui. Vamos lá. Ah, eu acho que deu certo, acho que melhorou. Gente, quem tá aí, por favor, conta pra gente se funcionou. Eu não tô ouvindo mais o eco que eu tava ouvindo. Você tá me ouvindo, Débora? Tô, tô te ouvindo super ótimo e tô te ouvindo também. Eu acho que melhorou. Melhorou? Quem tá aí, depois dá um ok pra gente aqui, pra eu saber também se a gente vai ter que ir. Melhorou muito? Então, ó. Então, vamos lá. Agora nós podemos conversar. Aí, tem uma coisa que a Débora não falou. Ela fez essa residência maravilhosa lá no FMG, que também é minha casa, também formei lá muitos anos atrás. E, eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo hoje, quando a gente tava falando na live, que o tema, eu vou ler aqui, porque que eu falei que ela sabe tudo sobre esse assunto. O tema da residência é impacto no estilo de vida, do estilo de vida na fertilidade feminina. Certo? Então, você pode ler sabe tudo, Débora. Eu vim aqui hoje pra poder ter uma aula junto com vocês. Eu só vou perguntar, ela vai responder. Oi, aí tem boa dúvida. Então, vamos lá. Então, é isso mesmo. Obesidade. No final, a parte passa da fertilidade ou não? Então, no decorrer da conversa, no final, eu acredito que todo mundo vai poder tirar essa conclusão, né? A obesidade, enfim, ela afeta mais de um milhão, um bilhão de pessoas no mundo, né? Aqui no Brasil, um em cada cinco brasileiros tem obesidade. E a maioria são mulheres, né? Então, isso vai refletir muito na questão da fertilidade, né? Daquela chance daquela mulher engravidar naquele ciclo, né? A obesidade acaba que ela vai diminuir essa chance da mulher engravidar a cada ciclo por várias questões fisiológicas, né? A fertilidade, ela pode ser afetada por questões fisiológicas, comportamentais, alimentais, metabólicas e a fertilidade, a obesidade, tá nisso tudo, né? Nas questões metabólicas, do metabolismo do corpo, nas questões fisiológicas, que é como nossos sistemas vão funcionar, os nossos órgãos e nas questões comportamentais também, né? Questões emocionais, questões de estilo de vida. Então, tudo isso vai influenciar, sim, na fertilidade e a obesidade tá dentro dessas coisas todas que a gente tá falando aqui. Acaba que esse acúmulo excessivo de gordura, né? Ele vai interferir às questões endócrinas, que são as questões hormonais. Então, se tiver muito difícil, você me ajuda aí, eu sei o que eu tô falando. Tem um coisa mais importante que a gente fala antes disso. O que que é a obesidade, na verdade, né? Assim, a gente sabe que é isso que você falou. Obesidade é caracterizado por um acúmulo excessivo de gordura no corpo. Isso, né? É o que a gente sabe, o OMS determina dessa forma. Mas tem dois pontos que eu acho muito importante a gente citar aqui. Que, dois fatos, né? Primeiro, como que a gente identifica a obesidade. Na verdade, segundo, como a gente identifica antes disso. É importantíssimo frisar. Obesidade é uma doença crônica grave e deve ser tratada como tal. Hoje, a gente vive tempos muito complicados. Às vezes, a gente pisa em ovos pra falar sobre determinados assuntos. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ter muito respeito pela pessoa que é obesa ou que é portadora de obesidade, se a gente pode tratar dessa forma. Porque é uma doença, de fato. E, independente de como vai se desenrolar essa situação, independente de como a pessoa lida com essa situação, a forma como nós, profissionais de saúde, lidamos é entendendo que, sim, é uma doença. E essa pessoa precisa de suporte. Ela precisa de acompanhamento multidisciplinar, inclusive. Pra ter os melhores desfechos que ela pode ter. É uma pessoa que precisa de ajuda, né? Exatamente. E hoje, a gente vai lidar com a questão da aceitação, né? Do cuidado e tudo. A pessoa não tem que se aceitar, mas não vai tirar dela a responsabilidade com o cuidado da saúde. De forma alguma. E eu acho que passa muito por um lugar também, né, Débora? Que é muito desagradável, porque as pessoas, às vezes, não têm noção do quão complexo é o tratamento pra obesidade, né? De quantas variáveis a gente tem aí, de tudo que hoje é estudado. E, na verdade, há muitos anos é estudado. Você deve saber disso. Anualmente, a gente tem um simpósio lá na FIMG sobre obesidade, né? Eu já, nesse ano, foi online o último que teve, mas os dois anos anteriores, eu fiz questão de participar. Lembrando que eu sou especialista, né, em fertilidade, gestação, pós-parto. Eu não sou especialista em emagrecimento. Mas eu faço questão de estar lá, porque tem muitas informações importantes e que, inclusive, cruzam com o que a gente está falando aqui hoje, né? E como é interessante a gente avaliar todos os estudos que são feitos em torno disso e como é um assunto complexo. Então, ninguém é gordo porque quer. Ninguém é obeso porque quer. Não existe isso. Isso, sim, é uma tremenda falta de respeito, que eu acho que, cada vez mais, a gente tem que bater nessa tecla. E entender que a gente precisa, realmente, ter um acolhimento para essas pessoas, ter um direcionamento para poder melhorar, né? Eu falo sempre, assim, da gente otimizar, da gente potencializar a saúde. Então, é nesse sentido que a gente tem que trabalhar sempre, tá? Trabalhar em equipe, né? Trabalhar em equipe. Porque, igual você falou, não tem jeito. A obesidade que vai ser tratada como doença crônica, ela vai precisar de vários profissionais, né? Porque vai envolver várias áreas, incluindo as do comportamento psicológico, emocional, né? Ninguém... Todo mundo sabe o que tem que comer. Todo mundo sabe. A maioria das pessoas sabe o que tem que comer. Exatamente, eu falo isso mesmo. Não é, é só o que é. No fundo, a gente sabe. Você sabe o que é saudável e o que não é. É lógico que, hoje em dia, tem muita pegadinha também, né, Débora? Tem muita coisa que se faz de saudável, mas não é. Mas se a gente vai sempre na raiz, assim, se a gente busca sempre pelo que é mais natural, a tal da comida de verdade, né? É difícil também falar isso, mas é isso. É comida de verdade. É o que é mais natural, que não é processado, que não é empacotado. Normalmente, a gente chega num lugar bem interessante aí. Só que não é tão simples, né? Vai passar pelas questões emocionais, pela história de vida da pessoa, o que ela viveu, né? Que fome que é essa que ela sente? É uma fome por proteção, por atenção, né? Por sobrecarga? A gente vive tão sobrecarregado e a gente nos recompensa com a comida, né? Eu me encomo na missão. Eu tô de forma, porque eu falo que seria muito simples se a gente, mesmo sabendo, né, o que é saudável ou não, se a gente pudesse controlar a questão, eu vou apenas comer para me nutrir. Não é isso. Passa por tantos lugares. Gente, agora nós estamos numa semana muito especial do ano, que normalmente todo mundo fica muito apavorado, né? E principalmente quando tem consulta comigo, é sempre uma farra, assim. Hoje eu tentei uma pessoa, inclusive, que falou, então, meu almoço hoje foi carne de porco, que era carne de porco que sobrou do Natal. Mas a pessoa, sabe, vai falando assim, e fala, gente, tudo bem, tudo bem. Eu sei que isso vai acontecer. É aquela história, né? A grande questão é o que você faz entre o Réveillon e o Natal? E não o que você faz entre o Natal e o Réveillon. Então, tudo isso, né? A gente tem todo um contexto social com relação à comida, e ok, mas a gente tem que entender os desdobramentos disso para a sua qualidade de vida, a constância ou não com que você repete certos comportamentos. E ainda a gente poderia ir além, talvez lá no final da live, né, que a gente estruturou algumas coisas que a gente quer falar já, é pensar, por exemplo, mesmo a pessoas que emagrecem não conseguem manter. Porque eu tenho, inclusive, só um dos pontos que a gente pode falar aqui, que vai além disso tudo aí. A microbiota, quer dizer, as bactérias que essa pessoa carrega no corpo dela, podem ter um impacto muito significativo para essa pessoa conseguir emagrecer ou não, para ela conseguir manter o peso ou não. Então, é infinito. Se a gente for falar disso aqui de possibilidades, a gente vai ficar infinito. Por isso o foco hoje a gente vai falar sobre infertilidade. Mas o que eu queria pontuar também é só lembrar, Zé Débora falar, né, mais direcionado sobre isso. Quando é que eu tenho obesidade? Então, o que caracterizaria, assim? Tudo bem, eu tenho um acúmulo de gordura no corpo que caracteriza obesidade. Mas como eu consigo medir isso, né? Como é que eu consigo mensurar? Então, a gente trabalha normalmente avaliando a índice de massa corporal. Que nada mais é você entender se o seu peso seria adequado ou esperado ou recomendado para a sua altura, tá? Então, quem quiser fazer esse cálculo aí, é muito simples, você pega o seu peso atual e divide duas vezes pela sua altura, em metros. Então, eu, por exemplo, eu tenho 1,73m, então eu vou dividir a minha altura por 1,73m, eu pego esse resultado e divido de novo por 1,73m. E aí eu sei se esse peso está adequado ou não. Quando é que eu tenho obesidade? Quando esse valor do seu peso dividido pela sua altura duas vezes, ele é igual ou maior do que 30. Então, quando eu tenho um valor igual ou maior do que 30 de MC, provavelmente eu tenho obesidade. Provavelmente porque, em alguns casos mais raros, essa pessoa pode ter uma massa magra, uma massa muscular aumentada, que pode interferir nesse resultado. mas, infelizmente, a maioria das pessoas que tem esse resultado aumentado não vai ser por um acúmulo de massa magra, vai ser por um acúmulo de massa gorda mesmo. Então, isso é só para a gente ter um direcionamento e saber que a gente consegue fazer essa medida aí de uma forma mais simples, né? Isso. E aí, acaba que esse aumento, né, dessa gordura, desse tecido adiposo, ele vai interferir nas questões endócrinas. Então, vai alterar um eixo que nós mulheres temos, né, que vai ser o eixo hipotálamo, hipófise e os ovários. São eixos que fazem, que regulam os nossos hormônios, né? Então, são sinalizações que vão chegar lá no nosso ovário, que vai fazer com que a gente ovule todo mês, ou não, né, para a gente poder entrar no ciclo, para a gente estar com o ciclo menstrual e ter a possibilidade de engravidar. Então, a gente já viu, tem vários estudos mostrando que as mulheres obesas vão ter interferência nesse ciclo, nessa via metabólica, nesse eixo. E aí, essas mulheres, muitas das vezes, vão ter ciclos em que elas não vão ovular. Quer dizer, só pelo fato da mulher estar acima do peso dela, eu já posso causar essa desregulação toda? Quer dizer, que começa lá nesse eixo? Lá no eixo hipotálamo, hipófise e ovário, por essas sinalizações nesse eixo, né, com esse aumento desse tecido adiposo, que vai liberar adipocinas. Só que eu sei, porque é difícil tentar explicar, né, essas adipocinas que vão ser liberadas. Gente, a gente estava voltando na live, aí a gente foi pegando e falou, meu Deus do céu, vamos organizar isso aqui, porque senão ninguém vai entender nada. Vai virar um blá 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 de bioquímica e vai ficar todo mundo apavorado, vai sair correndo aqui, não vai querer saber da gente hoje, não. Mas é isso, porque tem muitos, como é que a gente pode falar? Muitos fatores químicos mesmo, né, que às vezes a gente produz ou deixa de produzir, que afetam de alguma forma mesmo essa sinalização hormonal que a gente vai ter, né? Em que a mulher vai ovular, né, se essa mulher não ovula, ela não tem chance de engravidar naquele ciclo. A gente precisa ovular todo ciclo pra gente poder ter a chance de engravidar pro óvulo ser fecundado pelo espermatozoide e acontecer a fecundação, né? E além disso ainda, desse ciclo, né, que ela pode ter alteração nesse eixo e não ovular, ele também vai ter alteração na resistência à insulina, né, Fê? Com certeza você sabe muito bem disso, né? Mulheres que têm resistência à insulina, vou deixar pra vocês limpar essa parte, elas também vão ter alteração na ovulação e alteração em vários eixos hormonais do corpo. É, então essa alteração que a Débora falou, ela é ainda mais complexa, né, de um eixo que é uma cascata ainda maior até influenciar realmente no estímulo pra ovulação ou não. E tem uma outra questão também que tá associada que pode piorar essa situação, que é ainda mais comum e que é muito comum pra mulheres que têm síndrome de ovários policísticos, inclusive, né, que é uma das coisas que a gente mais trabalha quando eu tenho SOC, que é a questão da resistência à insulina. Então quando eu tenho, normalmente, quantidades maiores, né, de açúcar circulando aí, eu, quando eu tenho simplesmente um acúmulo de massa gorda, né, quando eu tenho um acúmulo de tecido adiposo, como a gente fala, eu posso ter esse efeito de resistência à insulina, ou seja, eu tenho um açúcar circulando aí, e aí eu pego isso, a gente explicou na live com a doutora Marina, que é endocrinologista, né, falando sobre diabetes estacional. Mas a explicação, ela é mais ou menos a mesma que a cómula. Então a insulina é o hormônio que vai pegar lá esse açúcar que tá lá, né, circulando no sangue, que é aumentado depois que você come alguma coisa que é mais rica em açúcar, mais rica em carboidrato, né, depois de uma refeição, normalmente ele tá maior. E aí nosso corpo vai lá pegar ele pra poder fazer uma regulação. A insulina é responsável por pegar esse açúcar e jogar ele pra dentro da célula, pra ser usado como fonte de energia. Acontece que quando eu tenho o que a gente chama de resistência à insulina, essa insulina, ela pega o açúcar, chega lá na célula e fica lá batendo na porta da célula, olha, eu quero entrar, tem um açúcar aqui pra poder te entregar, né, simplificando a história. E aí a célula não abre a porta. E aí eu preciso de cada vez mais insulina batendo lá na porta, gritando lá na porta, pra eu conseguir jogar esse açúcar lá pra dentro. Esse quadro de resistência à ação da insulina faz com que eu tenha uma dificuldade também ovulatória, em função de uma cascata hormonal aí, que modifica um pouco, eu acabo tendo mais com isso aí, hormônios masculinos, predominantemente, e que vai atrapalhar esse eixo que vai possibilitar a ovulação. Então, esse é o fator que vai impactar aí também, que vale pra mulheres que têm resistência à insulina e que muitas vezes coincide também, mulheres que estão com sobrepeso e em especial com intensidade, com muita frequência. E tudo isso a gente percebe que interpede no nosso ciclo menstrual, né, e nós mulheres somos cíclicas, cada dia nós estamos com uma dosagem hormonal, né, Então, essas mulheres também vão ter alterações emocionais, né, devido a essas mudanças hormonais que elas estão tendo, e vai repercutir na aceitação, na autoestima, na libido, né, e vai interferir na fertilidade também, né, Fê? Com certeza. É isso. E aí, essa explicação toda que a gente tá dando é muito simples de ver o seguinte, muitas vezes essas mulheres, elas vão ter ciclos menstruais irregulares, né, então é uma coisa que eu sempre pergunto nas minhas consultas, como que principalmente quando é, claro, fertilidade, né, pra gestante a gente não precisa perguntar isso, mas quando a gente tá fazendo esse planejamento pra gestação é, como é esse ciclo menstrual? Eu pergunto normalmente com detalhes, pergunto várias coisas sobre ciclo menstrual. E uma das mais importantes é entender. Varia muito, né, você percebe a sua ovulação, que a gente tem sinais, né, de ovulação. Não necessariamente você precisa perceber todo sempre, né, mas se você conseguir observar melhor seu corpo, você vai perceber. E se o ciclo é muito irregular, ou se a menstruação é muito irregular, provavelmente eu tenho aí alguma questão também que a gente precisaria avaliar com mais profundidade pra poder entender como é que tá essa questão hormonal. E aí fazer algumas dosagens específicas, né, tem alguns hormônios específicos que a gente pode avaliar em determinadas fases do ciclo, principalmente, pra poder entender melhor como que isso tá funcionando. E a gente vê se tem, de fato, alguma interferência ou não mais séria aí. O Ferelli também acaba que com essas alterações, né, esses dos hormônios endócrinas, acaba que essa mulher, ela diminui, né, a chance do ovular, e ela também diminui a chance desse embrião, né, então depois que o ovo foi fecundado pelo espermatozoide, dele se implantar lá na camada interna do útero, que é o endometrio. Então a gente vai ter essa alteração endometrial, né, e diminuir a chance de implantação desse embrião. Então isso também é importante da gente falar. É. Não é só ela não ovular, ela diminui a chance de implantação do embrião. Porque se fosse só não ovular, né, Débora, era assim, ó, então tá, então eu tô ovulando, vou fazer uma estimulação, ou eu vou partir pra vida mesmo, tá tudo certo, né, isso não? Não, é isso. Não? Não, é isso. Muitos profissionais vão acabar querendo estimular a ovulação, principalmente mulheres com SOP, né, síndrome dos ovários policísticos, mas não é isso, o caminho não vai ser a melhor estratégia, a melhor possibilidade que a gente tem, porque não é só estimular a ovulação, né, será que esse endometrio tá receptivo, que é a camada interna do útero, pra receber esse embrião, né, como que tá ali toda aquela fisiologia do corpo daquela mulher, que se ela tá obesa, nos diz que ela também tem inflamação, né, ela vai ter uma inflamação de baixo grau, ou dela vai ter inflamado, então são pontos de atenção. E, inclusive, as mulheres que tentam fazer reprodução assistida, né, com obesidade e iniciação de 30, elas têm menos chances de sucesso. Exatamente. Tem até artigos bem recentes, né, sobre isso, que fazem um compilado sobre estudos mais recentes, e que mostram justamente isso. Se essa mulher, ela vai ter reprodução assistida, né, ela tá tentando aí há vários meses, a gente sabe disso, né, e é uma outra caracterização importante pra gente lembrar sobre infertilidade. O que que caracteriza a infertilidade, né? É quando eu tenho, depois de um ano de tentativas, sem sucesso. Então, você e seu parceiro tentando há mais de um ano de forma natural engravidar, e não conseguem. Então, aí a gente tem caracterizado a infertilidade, lembrando que pra mulheres acima de 35 anos, normalmente a gente passa isso com um prazo um pouco menor. Certo, Débora? Certo, seis meses. Com seis meses a gente precisa avaliar, fazer algumas avaliações mais específicas. Normalmente eu não recomendo que você faça isso, não. Normalmente eu recomendo que a gente converse em consulta, antes, né, iniciando os processos aí. E que, com certeza, a gente já faz alguns exames, né, de pré-concepção, entendendo bem. Não um rastreio, assim, de fertilidade necessariamente, mas a gente sabe que quando eu considero que vai... A alimentação é uma rotina feita. Essa pré-concepção vai ter a ver como que tá a sua saúde, como que tá o seu estilo de vida, né, como que tem sido, como que tá as suas emoções, como que tá a sua alimentação, a sua atividade física, a atividade celular. A sua atividade celular tá boa, né, que a gente vai saber lá, a gente sabe das mitocôndrias que vão fazer com que essa atividade celular aqui, né. Então, é muito... Essa avaliação pré-concepcional é fundamental, né, Fê? E que muitas vezes é ignorada, né. E a gente fala, assim, né, poxa, em 2021 eu ainda tenho que se preocupar de comer saudável, fazer exercício, dormir bem, não ter um jeito de resolver esse teu remédio, me dá uma melatonina aí, não resolve, não. Não, né. Não, não é. Não dá pra fugir. Não, não dá pra fugir. A base da pirâmide vai ser a alimentação, comer comida, né, comida de verdade, um sono de qualidade, controle do estresse, essa atividade física. Depois a gente pensa em suplementação, né, Fê? É isso. Exatamente, é isso. Porque tem muita gente que chega pra mim, não, me dá suplementação, então. Vou tomar o ácido fólico, não é? Eu parei de tomar anticoncepcional, vou tomar o ácido fólico. E aí vai ficar tudo certo. Gente, não. Quem dera fosse assim, né. Quem dera fosse tão simples assim. E é engraçado porque, claro, eu hoje entendo que é muito simples, muitos casais vão se beneficiar quando esse direcionamento, ele vai além de simplesmente parar de tomar pílula, usar o ácido fólico e engravidar. Às vezes a gente, com ajustes simples, né, consegue já ter muitos benefícios. Mesmo que você ou eu, seu parceiro, porque tem isso também, falei que a gente vai falar um pouco sobre a questão masculina aí, que é importantíssima, mas, às vezes, você não precisa perder todo o peso que, de repente, é excessivo pra você. Às vezes a gente conseguiu fazer um movimento aí pra poder, sim, fazer uma redução de peso, porque não sou eu que tô falando, não é a Débora que tá falando, porque eu sei que ela tem essa informação aí também. OMS indica, a Febrasbo indica, a gente sabe que tem vários órgãos, vários estudos atuais que indicam que, normalmente, quando a gente tem uma redução do peso, eu já tenho... Uma redução de 5 a 10%, né, Fê? Desculpa, eu já tenho 5 a 10% de redução do peso, você já aumenta a sua taxa, né, a sua chance de ter uma fertilidade do óculos, encontrar o espermatozóide, fertilizar e dar tudo sério. Isso. Então, não necessariamente, né, a gente fala, nossa, mas eu tenho que emagrecer tudo. E eu escuto muito também, Débora, vem a pessoa na consulta pra mim, fala, Fê, tô acima do peso, engordei na quarentena, eu quero engravidar. Então, eu quero emagrecer tudo que eu engordei, e dependendo disso, é muito, porque eu tô com medo de engordar muito na gestação. Então, a pessoa, às vezes, ela não tá nem pensando que isso vai ser importante pra gente melhorar a sua saúde reprodutiva, pra gente melhorar as suas chances de ter uma gestação mais saudável e de forma mais rápida. Porque, sim, vai impactar. Né? Não, eu tô falando... Falando de coisas super importantes, né, Fê? Uma, que a gente, quando você fala de tratamento, do peso, né, de chegar no peso, não é um peso utópico, não é uma coisa que você vai ter que... Não, é dentro da sua realidade, dentro daquilo que é possível e que vai se ajeitando ali, né? Então, e outra coisa é a questão da gestação. Porque o ideal é que, na preconcepção, ela esteja no seu peso ideal pra poder engravidar, né? Pra que, na gestação, ela não tenha mais chances de ter diabetes excepcional, alteração de pressão, pré-eclamps, que são doenças da gravidez, que tem, né, associadas a sobrepeso e obesidade. Exatamente. E aí vocês vão dar um trabalho que a Debra não quer ter, né, Debra? Pra acompanhar essa gestação aí, pro parto também, que a gente fica preocupado, né, então os despejos... A gente pensa na saúde do bebê também, né, Fê? Justamente. Porque esse bebê já está lá dentro, né, a gente leu coisas sobre isso, né, que esse bebê já está lá dentro, ele está recebendo essa sinalização, né, se a mãe está com obesidade e sobrepesa, esse bebê está recebendo a sinalização, né, de que tem uns radicais livres, que são as coisas que a gente precisa eliminar, de que ela está inflamada, ele vai recebendo aquilo dentro do útero, são feitas as primeiras impressões ali. Exatamente. Exatamente. É o que a gente fala, né, nosso corpo tem memória. E essa memória, muitas vezes, ela começa ainda a entrar útero. Então, esse bebê, se ele está num ambiente que é mais adequado pra ele, então, se é um ambiente que eu tenho, né, não tenho essa inflamação crônica de baixo grau, que é o que a gente está falando que muitas vezes é isso, desencadeia uma série de elementos aí, o excesso de radicais livres, esses elementos pró-inflamatórios, o bebê também, de certa forma, de certa forma, não, ele está num ambiente que ele está recebendo tudo isso aí. E o corpo responde, né, então, a gente sabe que muitas vezes esse bebê que está sendo gerado num ambiente que não está tão propício assim pra ele, né, ou quando a mãe tem um diabetes gestacional descontrolado e que isso fica durante muito tempo na gestação, quando eu tenho esse processo de inflamação crônica de baixo grau aí também, que não é controlado e que é mantido, então, um estilo de vida que não é incompatível com a saúde dessa mãe, desse bebê, né. Então, provavelmente, eu vou ter aí depois um indivíduo, porque isso tem um impacto na vida adulta e até na velhice, hoje a gente já sabe, que tem maior propensão à obesidade na vida adulta, hoje em dia a gente vê isso, infelizmente, cada vez mais cedo, né, ainda na infância ou na juventude, eu tenho a possibilidade de ter, até tem associação até com Alzheimer, lá na vida adulta, na velhice. Então, a gente sabe que o impacto, ele é muito maior do que simplesmente eu conseguir gerar esse bebê, né. É o impacto lá na frente, né, a gente quer pensar em uma mãe saudável, um bebê no colo saudável. Exatamente. É um adulto saudável, porque esse bebê vai ser um adulto saudável. Com certeza, é isso, né. E aí a gente falou, você falou dessa questão da inflamação crônica de baixo grau e dos impactos que isso pode ter, né, é difícil, às vezes, a gente estava falando dos termos, como é que a gente sinaliza isso aqui. Mas os impactos que a gente sabe que eu posso ter, que eu tenho células que são originadas desse processo de inflamação crônica, que vão ter um impacto, como o Débora falou, né. Eu tenho por diversos processos relacionados a esse acúmulo de gordura em excesso, bem desde essa alteração hormonal que eu posso ter de diferentes formas aí impactando na ovulação. Eu tenho alterações também possivelmente na qualidade dos ovos, né, Débora? Então, é o que a gente sabe que esse ambiente aí, às vezes, que é muito inflamatório também não é interessante para a qualidade dos ovos. E uma informação que eu acho fantástica, que a gente acha que a pré-concepção, né, o preparo antes de engravidar, que não é comum, né, aqui no Brasil, mas a gente sabe que é necessário, não é só 90 dias antes, não é só 3 meses, né, um ovulo, ele começa a ser recrutado lá no ovário, gente, só para vocês terem noção, um ano antes. O ovulo começa a sinalizar, recruta aquele ósito, né, que é um ovulo, um ovulo, um ovulo, e aí para esse ovulo amadurecer ele leva um ano a seis meses. Então, se há seis meses você estava obeso, estava sedentário, estava com o excessivo de cafeína, né, sem fazer atividade física, será que a qualidade vai ser a mesma do que se você tiver comendo uma corrida de verdade, fazer atividade física, ter uma boa noite de sono? Pois é, mas me conta uma coisa, eu já vou nascer com todos os meus ovos? Vai fazer diferença mesmo eu fazer isso aí que você está falando? Vai, vai fazer diferença mesmo, Fê, porque você nasceu com todos os seus ovos, inclusive eles já estavam sendo sinalizados quando você estava lá na barriga da sua mãe. Então, quando você estava lá na barriga da sua mãe esses ovos também já recebiam as informações que sua mãe tinha de cuidado com a saúde, né, se ela fumava, se ela bebia, se ela, o que ela fazia. E depois esses ovos, desses um monte não vão ser recrutados, eles vão se perdendo e aí depois ele vai amadurecendo e a gente vai recrutando em cada ciclo um óvulo, né. Uhum. Então, vai adiantar sim se você melhorar a sua saúde, se você cuidar, né, das questões que a gente está falando de alimentação, de perda de peso, ele vai receber outros sinais ou alguma coisa mudou, né. A célula está com mais energia. Exatamente. Quando eu tenho esse ambiente, né, quando eu não tenho tanta coisa assim para poder atacar a pobre coitada da célula, né, esses radicais livres que estão aí circulando, outras células natural killer que a gente fala, que a gente sabe que elas existem. Quando eu tenho também nutrientes de forma adequada, né, porque eu sei que é a mesma coisa de uma plantinha. Tem uma planta que é essa aqui coitada dela, por exemplo, ela está precisando de um carinho ali, mas ela está ali. Ela está sendo regada. Se eu esquecer o par de regar ou se é uma terra que não está legal, que não tem muito nutriente, ela vai morrer. Mas ela está ali. Então, nossos óvulos ou esses óstos, né, porque a gente fala que é ócito primário, secundário, eles vão ali amadurecendo. É uma sementinha que está lá e ela vai amadurecendo. Então, se eu consigo direcionar, né, de forma adequada nutrientes para esses processos acontecerem de forma melhor, então eu tenho melhores resultados, sem dúvida nenhuma. Eu consigo fazer com que isso evolua de uma forma muito mais adequada dentro do esperado, com resultados mais interessantes. E o legal também é que, como a Débora falou, esse recrutamento começa mais ou menos um ano antes. Esse processo de amadurecimento vai começar mais ou menos um ano antes. E nosso corpo, ele vai recrutar as células que estão mais aptas, as melhores. Então, eu posso ajudar nesse processo, né, nutrindo de forma adequada, tendo essa liberação hormonal também de forma adequada ou não, né, então, passa por aí também. Ajudando as células com mais energia, fazer atividade física. Exatamente. Diferente do homem, né, Fê? Exatamente, que era esse o ponto que a gente tinha que falar. Os homens, eu falo que eles têm uma vantagem nesse ponto, porque eles não nascem com todos os espermatozoides. Diferente, né, da mulher que já está com todos eles aí, que tem esse cuidado de nutrir, de cuidar, você tem a possibilidade de começar do praticamente zero e ter o espermatozoide pronto em menos de 80 dias. Não é isso? É isso mesmo. É isso, mas mesmo assim, ele também vai receber influência desse estilo de vida, né, da saúde, esse homem. Então, a gente já tem estudos mostrando que homens que fumam, que ingerem bebida alcoólica, que são os obesos, né, sedentários, vão ter menor qualidade desse espermatozoide. Exatamente. A gente sabe que essa qualidade... E eu falo que, na verdade, isso é uma grande vantagem. Porque se eu consigo organizar melhor, né, hábitos de vida, é claro que a gente tem um impacto genético, é claro que, como a gente falou, nosso corpo tem memória. Então, ao longo do tempo também, se eu tenho... Se esse homem, ele tem uma vida de excessos alimentares, se ele ingere excesso de bebida alcoólica, se ele fuma, se no trabalho dele ele se expõe a toxinas, às vezes, numa quantidade muito grande, provavelmente eu vou ter um impacto ruim aí. Radiação, né, no homem. Só te interromper, radiação, celular no bolso, computador no colo. E é sempre assim, né, vai abrir aquele celular no bolso assim, bem assim. É o que a gente fala também, né, a mulherada que gosta de colocar um celular assim na calça, bem na altura do ovário, ele é maravilhoso isso. Eu tenho uma radiação, né, a gente tem estudo sobre isso. Porque as pessoas às vezes falam, nossa, mas é uma viagem, né, que viagem. É claro, gente, que a gente tem muitas coisas até antes disso para poder pensar e se preocupar. Mas é um fator também que a gente tem que pensar, né, que de alguma forma a gente está impactando ali também. É como você falou no celular, né, Fê? Às vezes, pequenos ajustes que a gente faz, né, esse casal vai alcançar o sucesso de ter uma gestação tranquila, né, bebendo um copo saudável. Justamente. E esse homem, eu falo que é importantíssimo a gente falar realmente sobre isso, porque normalmente é muito negligenciado, né, Débora? Normalmente a mulher busca primeiro esse serviço quando tem alguma desregulação. Como que é? Normalmente o que acontece, né, gente? O casal começa a tentar engravidar. E aí, às vezes, busca uma consulta, né, normalmente com a médica ginecologista, a mulher busca essa consulta para falar, então, eu quero engravidar, o que eu tenho que fazer? Normalmente a médica pede alguns exames, direciona uma suplementação, mas nada muito aprofundado, até porque, né, a maioria dos obstetras, realmente dos ginecologistas, não vai conseguir fazer esse aconselhamento de forma tão adequada, assim, de forma tão refinada, como a gente faz na consulta nutricional, porque é outro foco, é simplesmente por isso, né? E aí, eles começam a tentar. E aí vão tentando, e aí, normalmente esse casal não conseguindo, vai ficando ansioso, e aí alguém fala, não, tem que tentar um ano para depois fazer alguma coisa. E aí, tentamos um ano, e aí, vamos lá fazer alguma coisa. Então, a grande questão é que, nesse momento, às vezes o homem ainda pensa em fazer alguma coisa, muitas vezes, porque a mulher fala, não, então você tem que investigar também, né? Ou porque a médica, ou o médico falou, você tem que investigar também. Ele falou, é? Eu tenho que investigar também? Eu estou muito por causa de mim mesmo. Porque era desse jeito, assim, né? A gente sempre focaria na mulher, ela querendo tentar fazer a questão preconcepcional. Eu mesmo comecei a fazer minha organização preconcepcional, né? Tive acompanhamento profissional, ainda tem. Perdi 13 quilos, diminui minha inserção de obesidade, sobrepeso. E aí, quando eu fui lembrar, que eu fui na consulta, a médica falou, muito bem, você só esqueceu que faltou 50%. Exatamente. Todo marido. Só, só 50%. Só. Metade. Apenas. E é isso mesmo, eu falo que a gente esquece. Sempre nas minhas consultas também, de preconcepção, eu lembro isso. Falou, olha, é 50-50, até o momento que eu tiver um bebê aí, sendo gerado, se formando aí dentro, é 50-50 e não dá pra fugir disso, né? E tem estudos, eu acho que a gente viu lá, tem uma informação de que pelo menos 25% dos quadros de infertilidade tem uma questão masculina. Eu falo que é muito engraçado, porque eu lembro assim, esse não é tão atual, esse eu acho que 2007, né? Que eu vi lá, que eu sinalizei. Mas eu lembro de ver um até mais recente que estava sinalizando, acho que 35% das causas de infertilidade são masculinas e 35% a 40% são femininas. Eu falei, olha, tá faltando uns 30% aí, 30% é o que seria a chamada invertilidade sem causa aparente. Que é sem causa aparente, mas ela tem uma causa. Então, é indeterminado até que se encontrasse uma causa, que ela vai trair, que é do homem ou da mulher, ou dos dois, muitas vezes também. Então, esse homem não pode ser negligenciado. E muitas vezes, por mais que ele fuja da nutricionista, fuja da enfermeira, fuja do médico, fuja de todo mundo, a gente sabe que é mirando aí nessa questão de organização de hábitos de vida, de entender com o que ele pode estar se intoxicando, de entender quais são os excessos que de repente a gente precisa ir regulando e reduzindo. o sono também, que é fundamental para essa organização hormonal que a gente precisa ter e que não é o que ele vai manejar o estresse. Maneja o estresse, às vezes a pessoa não dorme também porque ela está estressada demais. É isso? E aí todo mundo quer tomar melatonina para poder dormir. E não sei se vai resolver não. Né? É, justa lá. E fora que, às vezes, a mulher vai, né, ela vai ficando ansiosa, ela está ali há quase um ano tentando, e aí a responsabilidade sobre o sucesso da gestação fica somente na mão dela, né, Fê? É verdade. Ela vai dizer nossa, eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo. E ela esquece, às vezes até o profissional não esquece, que vai ter um companheiro dela ali, o quanto ele está contribuindo, o que ele precisa mudar, o que ele está bom, o que ele não está, o que ele precisa se ajustar. Justamente. Justamente. E muitas vezes, a gente tem muito o que fazer, né? Então, é uma questão que realmente acho que é tabu, mas tem que deixar de ser, a gente precisa, de fato, se organizar para poder fazer todo o dever de casa, né? Não só uma parte dele, não deixar metade do dever de casa para trás, não pode, né? Porque pode fazer... Então, a gente viu que a obesidade interfere na fertilidade, tanto masculina quanto feminina, né? Que a gente vai precisar de uma equipe para poder acompanhar, para poder ajustar o que for preciso, né? Para poder estar trabalhando com esse casal para o sucesso da gestação. E o que você conta para nós, assim? Quais estratégias, Fê? o que a gente pode... Pois é. Aí é que tá, né? Então, a gente viu isso tudo aí, Débora falou, a gente sabe que tem um monte de coisa, desde essa sinalização hormonal, a maturação dos ovos, a qualidade dos ovos, a questão da implantação que a gente falou também, né? Não adianta fazer uma fibra, então tudo bem, eu estimulo, eu pego o ovum lá e coloco, porque muitas vezes eu posso ter um comprometimento da implantação, né? Porque esse útero, ele pode não estar tão receptivo assim, justamente por ser um ambiente que tá muito inflamado, de fato o termo é esse, né? Essa inflamação de baixo grafo que a gente falou, que gera uma série de consequências aí, que vai dificultar de fato a implantação. Esse imunológico não está equilibrado para poder receber esse embrião. E aí eu falo que é imunologia, isso é um negócio para a gente estudar também, não sei quando você já estudou sobre isso, mas essa questão imunológica da gestante, né? Então a doutora Bruna Pitaluga aí que sempre fala que é um evento mais complexo que a gente pode ter e de fato é, porque imagina só o seu corpo receber, permitir que se desenvolva aí dentro do seu útero um ser que tem 50% de material genético que não é seu. Não é seu. E ele permitiu que isso acontecesse. Então eu preciso também, né, de uma resposta imunológica, doutora Lorena entrou também, sabe tudo sobre esse assunto de imunologia das crianças e com certeza, né, entende também o que a gente está falando. Então eu preciso de uma tolerância imunológica, eu preciso que o seu corpo esteja apto para isso. Então se você está toda inflamada, se aquele negócio, ah, eu conto tal coisa e me pipoca toda, alergia de contato com um monte de coisa, você não deveria ter essas coisas. São respostas de intolerância do seu organismo que não deveriam estar dessa forma. Você deveria estar tolerando melhor outras coisas também. Então são sinalizações às vezes que a gente tem quando eu tenho quadros de alergia não resolvidos, que a gente tem também em que muitas vezes investigar, entender, para melhorar essa tolerância. E muitas vezes a base para isso vem desse equilíbrio aí, de eu conseguir reduzir essa inflamação de baixo grau, de eu conseguir melhorar esse processo anterior e aí eu tenho o corpo funcionando melhor como um todo e que com certeza vai ser mais receptivo, mais tolerante para essa gestação que vai acontecer. Então vamos lá. Como que a gente faz essa mágica acontecer? O que a gente tem que fazer? E uma coisa que eu queria trazer para discutir aqui, que eu sei que a gente não tem muito tempo ainda, acho que a Débora deve querer falar algumas coisas, mas que muitas vezes quando a gente fala em obesidade, então eu não estou falando só de sobrepeso, eu tenho isso, eu tenho etapas, eu tenho primeiro essa fase aí entre a adequação de peso e a obesidade, de fato eu tenho sobrepeso, mas quando eu falo em obesidade, muitas vezes as pessoas ainda tendem a pensar numa solução rápida para poder resolver a questão da obesidade. E essa solução rápida muitas vezes passa por pensar em uma cirurgia, em fazer uma cirurgia que te permita então perder peso de uma forma muito rápida e que eu acho que vale a gente pensar até que ponto isso vale a pena ou não. Eu acho que tem muitas pessoas também que falam sobre esse assunto de uma forma muito crítica, muito interessante, eu sei que não é o foco da live, mas para mulheres que se propõem a fazer essa intervenção, acho que vale lembrar que é fundamental ter acompanhamento de equipe multidisciplinar também, não é só do nutricionista, né Débora? Então a gente precisa ter equipe que vai acompanhar, muitas vezes, você falou várias, repetiu várias vezes a questão emocional, então eu preciso entender que se eu não souber lidar com as minhas emoções relacionadas à comida, muitas vezes eu não vou ter o resultado que eu quero. Se eu não conseguir identificar os gatilhos que me levam a comer em excesso e que provavelmente foi o que levou um quadro de obesidade, dependendo da situação como é que isso evoluiu, eu não vou conseguir ter os melhores resultados. Se eu não consigo entender a vida, ajustar isso, a rotina para você fazer atividade física com frequência irregularidade, você... Não vou conseguir manter esse resultado aí. E se eu não tenho aconselhamento nutricional que me permita manter o meu corpo funcionando bem depois, né, de fazer essa restrição tão severa de comida e selecionar muito bem o que eu vou ingerir e fazer essa reposição que muitas vezes é necessário de vitaminas, de minerais, eu posso ter também uma série de comprometimentos aí na fertilidade, porque eu não vou ter essa base que eu preciso aí, esses materiais que eu preciso para poder montar toda essa quebra-cabeça que a gente falou. Então, sim, como a Débora falou, e é isso mesmo, perder muitas vezes de 5 a 10% do peso tem muitos benefícios, mesmo que você ainda não saia de um patamar de obesidade, ou mesmo que você saia da obesidade ou sobrepeso, que sim, a gente ainda tem algumas implicações, a gente muitas vezes ainda tem que observar mais de perto, né, fazer um acompanhamento mais de perto, tanto para a fertilidade quanto para a gestação, mas, com certeza, a gente já potencializa resultados, a gente já tem chance de melhor resultados, mas... Chance de melhor resultado, você vai melhorar a sua resistência insulínica, você vai melhorar os seus níveis de pressão arterial... E vai se sentir muito melhor, com certeza, né, então faz toda a diferença, é isso que a Débora falou também, o humor faz toda a diferença, é claro que... Aí tem os dois pontos, né, a gente tem sinalizações bioquímicas que interferem muito no nosso humor, mas a gente sabe que fatores externos também interferem muito no nosso humor, então você se olhar no espelho e se sentir melhor, poxa, não vai melhorar seu humor, não vai melhorar sua libido, não vai melhorar as chances de você ter uma gestação, com certeza sim, então isso tudo a gente tem que colocar nesse bojo aí de cuidados que a gente precisa pensar quando a gente pensa em fazer um tratamento, né, um direcionamento pra essa pessoa obesa, pra que a gente consiga então melhorar a saúde dela como um todo e por consequência... Lembrei aqui, lembrei da microbiota, do intestino dessa pessoa, exatamente, então obesidade, microbiota e fertilidade, tudo a ver, tudo a ver, dá outra lá, dá muito mais, aí a gente vai ter que fazer outra lá, pegar esses estudos lá que tem, spoiler, spoiler, você já deve ter visto esse também, eles fizeram um estudo com ratos e pegaram, né, os ratinhos lá mais magrinhos e pegaram os ratinhos mais gordinhos, o que que eles fizeram? Eles fizeram, olha que coisa maluca, um transplante de fezes, eles trocaram e colocaram do ratinho gordinho no ratinho magrinho e vice-versa, né, então eu tenho ali, eu sei que dentro do intestino tem as fezes, mas eu tenho também uma microbiota, esses micro-organismos de todos os tipos e verificaram que colocando, né, esses micro-organismos do rato gordinho, rato magrinho, rato magrinho, gordura. Então olha que loucura, isso. Então, eu tenho muitas coisas aí como a gente falou, esse é um assunto que dava uma outra live falar sobre microbiota na gestação, no parto, pro bebê, intestino do bebê, nossa senhora, esse é um assunto também que não tem fim, mas é importante lembrar também que isso vai impactar. E como melhorar a sua microbiota, né, como melhorar a qualidade dessas bactérias que estão empolvoando o seu intestino e que podem sim fazer diferença pra você emagrecer ou não e pra manter esse emagrecimento ou não. Melhorando a qualidade do seu bebê. Primeiro ponto. Então pode usar probiótico? Pode, mas se você não melhorar a qualidade da sua alimentação, se não tiver, né, comida pra essas bactérias boas, que a gente sabe, muitas vezes fibra de boa qualidade, muitas vezes, alimentos mais naturais que vão ter aí o que a gente chama de pré-bióticos, eu não consigo manter também essas bactérias boas, né, preciso de alimento pra elas. As bactérias ruins gostam de outras coisas, as bactérias gostam de fast food, né, elas gostam de umas tranqueiras aí que muitas vezes quando você consome com frequência você acaba fazendo essa seleção também de bactérias. É importante lembrar disso aí. E passa por aí também. Mas, não sei o que mais você quer falar, eu tenho que falar, né, o que a gente faz então nesse caso? Quais seriam os recursos? A gente falou da cirurgia, né, o cuidado com a microbiota, e o que mais? Dieta, né, gente? Primeira coisa, é dieta, na verdade, a gente falou isso tudo aí, mas, na verdade, quando a gente fala em emagrecimento, é, preciso de todos esses pontos, eu preciso fazer atividade física, com certeza, preciso, e ajuda demais. preciso dormir melhor, porque com certeza eu consigo organizar melhor, episódio de compulsão alimentar, pra quem de repente tem episódio de compulsão alimentar, a gente sabe que quando eu tô fazendo essa regulação também, melhora muito, manejo do estresse, e as coisas estão todas interligadas, né, vocês percebem isso? Que muitas vezes quando eu consigo incluir atividade física, eu consigo melhorar, eu tô fazendo esse manejo de estresse, eu consigo fazer uma modulação hormonal, eu consigo dormir melhor, e aí, por consequência, eu consigo estimular também o emagrecimento mais saudável. Mas acima de tudo, a base de tudo, alimentação saudável e adequada. Não tem como eu falar em emagrecimento sem falar em equilibrar o que você tá consumindo. Porque muitas vezes, né, e quem nunca falou, fui pra academia, tô lá me matando de fazer exercício, não consigo emagrecer. Se eu não faço o ajuste da dieta, se o balanço lá, se você tá consumindo mais do que você precisa, você não vai emagrecer. Então, a base, muitas vezes, é fazer uma dieta adequada pra você e, claro, entendendo todas essas nuances aí que a gente tem no acompanhamento individualizado e multidisciplinado. Pra gente poder determinar o que que tá pesando mais pra você ou não. Pra algumas pessoas, os aspectos emocionais vão ter um peso maior. Pra outras pessoas, pode ser a questão realmente de sono, pode ser a questão da microbiota. Né, Débora? Então, é isso, é a gente entender de forma mais, direcionada, o que que a gente vai fazer. Mas a base, sem dúvida nenhuma, é a alimentação. E um outro ponto importantíssimo, quando a gente consegue fazer uma avaliação bioquímica, eu consigo identificar nutrientes que, de repente, estão deficientes aí, reposições que eu preciso fazer, que vão te dar suporte nesse processo, vão fazer você se sentir melhor e que vão permitir que a gente faça essas adequações da alimentação de uma forma mais fácil. Porque quem é que aguenta, de repente, ainda baixar essa disponibilidade calórica de energia mesmo, caloria e energia. E se eu já não tô funcionando tão legal, se eu não tenho energia, as minhas células não estão funcionando com toda a energia que eu poderia ter ali, se tá tudo travado, travancado, não tá funcionando tão bem. Então, fazendo essa verificação bioquímica com os exames, a gente consegue também dar esse direcionamento e, com certeza, melhora muito essas respostas e a adesão ao tratamento, inclusive. É um tratamento. Né, Débora? Acho que é importante que a gente faça isso. É um tratamento. É uma doença crônica que necessita de tratamento sempre, né? A pessoa que é hipertensa ela não vai acompanhar a vida inteira, seja com medicação, com mudança de estilo de vida, ela não vai precisar sentar em um cardiologista fazendo ajuste. A pessoa que tem obesidade e sobrepeso vai precisar acompanhar a vida toda, né? Vai precisar tratar a vida toda. Mesmo que ele seja um objetivo de relativamente curto prazo, que é melhorar as condições para potencializar a fertilidade. E eu até pensei numa coisa enquanto a gente estava falando que a gente falou específico, que a gente estava falando que era uma confusão, mas é o que a gente falou específico, né? Da questão do peso para a fertilidade. Só que vai muito além disso, né, Bernardo? Porque tem, se a gente pensar nos adolescentes, né? Nós já temos muitos adolescentes com sobrepeso e obesidade. Então, isso vai impactar na fertilidade. Pensando que a menina já está com seus ossos ali, né? De que a saúde, o estado de saúde que ela vai ficando ao longo de 10, 20, né? 25 anos da vida. O que ela fez nesses 25 anos de 30 anos de vida? Desde que ela era um bebê. Ela mamou, né? Ela foi amamentada. Ela recebeu fórmula. Como que foi a introdução alimentar? Na adolescência foi muito biscoito, muita açúcar. Muito fast food. Muito fast food. Ela está ali com sobrepeso e obesidade? Na hora que chegar, o momento em que ela vai querer engravidar? Qual que é a memória que eu tenho aí, né? E muitas vezes passa assim, né, Débora? Tá, tudo bem. Não amamentou muito tempo, tomou fome. A introdução alimentar foi mais ou menos porque o pai e a mãe também não comiam muito, não gostavam muito desse negócio de verdura, legume. Então, foi. E depois eu tenho uma criança aí que vai ficando gordinha e fala, não, mas tudo bem. Tá gordinha, mas aí depois quando crescer, emagrece. Ah, mas não come legume, verdura, fruta. Não, mas quando crescer, come. Só que muitas vezes, além de a gente saber que quando crescer, não come. E aí eu tenho um monte de adulto que muitas vezes tem dificuldades alimentares muito sérias e eu atendo muitas vezes grávidas que ficam desesperadas e que muitas vezes chegam pra mim nesse momento. Não foi nem uma nem duas vezes que aconteceu isso comigo, não. De a grávida chegar pra mim e falar, então, Fê, eu não como nada. Eu como assim uma batata, um arroz, um feijão, uma carne e acabou. Tá, e fruta? Hum, um suco e olha lá. Tá, e legume? Hum, não. Salada de folha sem chão. Pois é. E aí a gente tem um processo tão complicado às vezes pra poder, né, organizar isso. Eu tenho certeza que você tá falando isso. Pra gente poder fazer esse movimento aí e que eu falo que é muito rico isso, isso a gente faz desde a gestação. Quando a mãe se propõe fazer uma alimentação variada, nutritiva, variada inclusive em sabores, esse feto que tá se desenvolvendo com quatro meses de gestação, ele já tem papilas funcionais, ele sente gosto do meu nosso mundo aqui, tá? Olha isso, olha isso, fala de um bebê, é muito importante. E fala assim, não, negócio pra gente ficar apaixonada, né? Por isso que eu sou muito apaixonada com essa bebê. É fantástico, é fantástico. Então, a responsabilidade ela começa às vezes muito antes do que a gente imagina. Você já tá fazendo uma modulação de paladar desse bebê aí desde sempre. Desde sempre. Né? Pensando nele também, que dá pra gente fazer uma mania do tempo, né? Enquanto você tá antes, enquanto você é um morro, depois que você é um embrião, um fé, né? Beber na marido, depois que você nasce, sua vida adulta, e lá na sua velhice, a longevidade. Exatamente, né? Isso é relativamente novo, a gente não sabia disso até 40 anos atrás, né? Então, é importantíssimo. Ai, Débora, apareceu aqui pra mim em 25 anos. E agora? O que mais você quer falar? Nada, foi ótimo. Foi maravilhoso. Quem quiser parte 2, por favor, manda pra gente. Vocês querem ouvir a gente falando sobre o quê, né? Nós vamos falar sobre micro-organismos, o que nós vamos falar. Gente, obrigada por ter rápida, manda a live. Obrigada.